Queridos e amados irmãos, Deus abençoe vocês que estão me acompanhando agora ao vivo neste culto direto aqui da nossa igreja, Vida em Cristo. Eu quero ler a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8, verso 31, que diz assim Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Neste momento, irmãos, somente este versículo, eu quero orar com vocês, eu quero clamar a Deus, quem quiser vir aqui orar, pode vir, quem quiser dobrar o teu joelho aqui, neste tapete vermelho, pode dobrar, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, todos dando glória, 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 glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, neste momento Senhor de oração, ó meu Deus e meu Pai, aqui estamos, ó Deus, reunidos na tua casa Senhor, Ó Deus, clamando, suplicando meu Pai, pela tua grande e infinita misericórdia, Senhor da glória, venha Senhor, operar os milagres que a igreja precisa, Venha, venha meu Deus, tirar do nosso coração, todo o nosso comodismo, Senhor, ó Deus e Pai, o nosso comodismo, está impedindo, meu Deus, os grandes milagres acontecerem, ó meu Deus e meu Deus e meu Pai, quantos, ó Deus, querem, aleluia, a benção, mas não buscam a benção, não buscam o Senhor, aleluia, o abençoador, ó meu Deus e meu Pai, Senhor dos exércitos, Entra, Senhor, com providência na nossa vida, Senhor, entra, meu Deus, com providência nesta causa, Senhor, na causa do teu filho, na causa da tua filha, meu Deus e meu Pai, entra agora, Senhor, entra agora, meu Deus, e vai, Senhor, trabalhando neste coração, vai, meu Deus, aleluia, amolecendo este coração duro, ó Espírito Santo de Deus, transforma, transforma, Senhor, de uma forma tremenda, e de uma forma gloriosa, este coração, Senhor, aleluia, que não tenho, ó Deus, te buscado, que não tenho, ó Deus, te servido, querido Deus e eterno Pai, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade, meu Deus, Ah, Senhor, a minha carne, não quer, Senhor, fazer a tua vontade, a minha carne, quer fazer somente a vontade da carne, mas o meu Espírito, Senhor, ele tem prazer, e quer fazer a tua vontade, o teu querer, ó Deus poderoso, Entra, Senhor, entra, Senhor, e peleja, meu Deus, e peleja, Senhor, pelo teu povo, meu Deus e meu Pai, tira, Senhor, tira todo o espírito de fraqueza, tira todo o espírito de desânimo, que porventura, meu Deus, está na vida desta pessoa, meu Pai, olha, meu Deus, este demônio, que está lutando na casa desta pessoa, esse espírito imundo, que está usando este vizinho, Satanás, sai agora, bate em retirada, demônio, meu Deus e meu Pai, dai a paz, dai, meu Deus, aleluia, alegria, do teu Espírito Santo, meu Deus, para esta vida, Senhor, oririclã, malabalabalaias, oririclã, malabalabalaias, meu Deus, meu Pai, venha, Senhor, aprovar esta obra, este ministério, esta igreja, sim, meu Deus e meu Pai, levanta homens, levanta mulheres, aleluia, cheios do Espírito Santo, Senhor, que tenha, oh meu Deus, temor, que tenha, oh meu Deus, a sinceridade no coração, para servir-te, Senhor, para adorar-te, Senhor, oh meu Deus e meu Pai, eu oro neste momento, Senhor, pela tua obra, ali, oh Deus, na cidade de Fortaleza, lá, meu Deus, na capital do Ceará, meu Deus e meu Pai, abençoa o teu servo, pastor João Norberto, que está ali, oh Deus, diante desta obra, abençoa também, oh Deus, os teus filhos que lá estão, na comunidade do Boqueirão dos Cunhas, meu Deus, a Senhor da glória, abençoa, Senhor, aleluia, entra ali agora, meu Pai, vai, Senhor, socorrendo, os que estão aflitos, os que estão atribulados, Senhor, oh meu Deus e meu Pai, abençoa também agora, neste momento, eu oro, Senhor, pela nossa igreja, que está sendo aberta no Rio de Janeiro, oh meu Deus e meu Pai, prepara, Senhor, prepara, meu Deus, a fé do teu povo, prepara a fé dos teus filhos, Senhor, oh Deus poderoso, oh Deus maravilhoso, nos dá, Senhor, revestimento, revestimento do Espírito Santo, abençoa ali, Senhor, o teu servo, pastor Maurício, oh Deus, o nosso irmão, oh pastor Cosme, oh meu Deus, abençoa, todos os homens de Deus, mulheres de Deus, que o Senhor está levantando ali, oh Pai, para estarem diante desta obra, juntamente comigo, Senhor, ouro e lhe canta, labalabalaias, oh meu Deus, me capacita, Senhor, me capacita, meu Deus, com o teu poder, capacita o teu povo, meu Deus, nós de nós mesmos, não temos, oh Deus, forças, nós de nós mesmos, oh Pai, não somos nada, mas com o Senhor na nossa vida, nós nos tornamos fortes, com o Senhor em nossa vida, nós nos tornamos mais que vencedores, oh meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, abençoa, meu Deus, ah Senhor, a nossa nação brasileira, Senhor da glória, levanta, levanta, levanta esta nação, meu Pai, tira, meu Deus, tira, oh Deus, os corruptos, tira aqueles, oh Deus, que estão, oh Deus, defraudando a nação, meu Pai, ah Senhor da glória, olha, olha, Senhor, quem sofre, é o pobre e o necessitado, quem sofre, meu Deus, são aqueles que recebem aquela pensão, meu Deus, tão pouquinha, Senhor, olha, meu Deus, aqueles que estão passando até mesmo privação de pão, meu Deus, lembra que o Senhor é o Deus, a da multiplicação, meu Pai, oh Senhor, tu és o Deus, Deus, aleluia, que provém, oh Deus, tudo, o Senhor não deixa o teu filho e a tua filha passar pela privação de pão, Senhor, oh Deus, poderoso, abençoa aquele que é dizimista, aqui da igreja, vida em Cristo, meu Pai, eu faço esta oração por eles também, eu intercedo, meu Pai, pelos dizimistas, ah, meu Deus e meu Pai, quantos que não são fiéis, meu Pai, quantos, oh Deus, que não têm sido fiéis a Ti, é no dízimo Senhor, alabadoricanda, alabalabalaia, por isto o devorador está entrando, meu Deus, aleluia, em tudo que esta pessoa tem, em tudo que esta pessoa faz, o devorador entra, meu Deus, e destrói, Senhor, tem misericórdia, repreende, meu Deus, o devorador é da vida daquele que é dizimista, fiel, não deixe o devorador tocar, meu Pai, é na vida do dizimista, fiel, ah, Satanás, ah, devorador, você está repreendido, devorador, sai, devorador, sai, em nome de Jesus Cristo, oh Deus poderoso, oh Deus, venha repreender todo o mal que está, meu Deus, diante de nós, ah, Espírito Santo, repreende, repreende, sai, Satanás, sai, em nome de Jesus Cristo, eu te digo, eu te digo, Satanás, você é mais do que derrotado, você é mais do que vencido, você é um ser, aleluia, derrotado, o sangue do Cordeiro te derrota, o sangue de Jesus te queima, o sangue de Jesus te põe, aleluia, por terra, sai agora, Espírito maligno, sai, demônio da morte, sai, demônio assassino, que está lutando para destruir esta casa, esta família, eu te repreendo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, opera maravilhas, maravilhas, opera maravilhas, extraordinárias, oh Senhor, a fim de que o teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor, nos dá ânimo, Senhor, nos dá força, oh Deus, nos fortalece no teu Espírito Santo, nos fortalece, nos fortalece, através do teu Espírito Santo, Senhor, meu Deus, cura, 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 enfermidade, Senhor, oh Deus, levanta, 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 a tua igreja, o teu povo, os teus filhos, levanta, levanta, meu Deus, esta nação, levanta os crentes, levanta, Senhor, põe tuas mãos, meu Pai, e nos abençoa, em nome de Jesus Cristo, amém, e amém, Senhor Jesus, graças a Deus, amém, Jesus, amém, louvado seja o nome do Senhor, a igreja diga, amém, veja o que diz, esta palavra, que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, glória a Deus, aleluia, meu irmão, minha irmã, acredite, que Deus é por você, não deixe o inimigo, colocar dúvida, no teu coração, porque Satanás, irmãos, muitas vezes ele chega, diante de um servo de Deus, diante de uma serva do Senhor, e diz, ué, Deus não é com você, por que que está acontecendo isto na tua vida, oh, meus irmãos, aleluia, Deus era com Abraão, Deus era com Jacó, e Jacó teve que até fugir, da presença do seu irmão, Isaú, glória a Deus, Deus era com Davi, mas Davi, chegou uma época, que ele teve que fugir, para o deserto, glória a Deus, porque o seu próprio filho, Abissalão, se levantou contra ele, meu irmão, minha irmã, Deus era com Pedro, e Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, Deus era com Paulo, e Paulo morreu sendo degolado, meu irmão, minha irmã, passar luta, passar prova, não quer dizer que Deus não está conosco, quantas vezes o diabo chega, diante de um servo, e de uma serva de Deus, e diz, se Deus é com você, por que que você está passando por isto? Não caia na lábia de Satanás, não caia na lábia do diabo, irmãos, porque Deus nunca deixará de ser conosco, aleluia, só se nós deixar, ou virar as nossas costas para Deus, aí não tem como ele ser conosco, mas enquanto nós estivermos servindo ao Senhor, Ele estará conosco, aleluia, seja na bonança, seja na luta, Ele não nos deixará, pelo contrário, Ele diz, que se nós passarmos pelo fogo, o fogo não nos queimará, e se nós passarmos pelas águas, as águas não nos submergirão, ou seja, não nos afundará, Deus promete estar conosco, Jesus disse, eis que estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, glória a Deus, então o Satanás, ele tem por objetivo, nos abater, nos desanimar, nos enfraquecer, aleluia, não é vantagem para Satanás, o crente estar cheio do Espírito Santo, não, não é, não é vantagem para o diabo, o crente mesmo estando ali, passando uma luta grande, continuar confiando em Deus, não, não é, porque o diabo não vai conseguir vencer desta forma, aleluia, o diabo vence aqueles que desistem, aqueles que diz, quer saber de uma coisa, não vou mais para a igreja não, eu vou desistir, meu irmão, o que o diabo já fez de tudo, para tentar fazer eu desistir, ah, meu irmão, ele não conseguiu, glória a Deus, eu estou aqui de pé, pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo, já me perseguiram, já me galuniaram, já tiveram inveja de mim, já armaram laços para me derrubar, já tentaram me ameaçar de morte, de todas as formas, aleluia, já tentaram jogar coisas malignas contra mim, aleluia, oh glória a Deus, já fizeram até trabalho de bruxaria contra a minha vida, é, um dia, teve uma pessoa que diz, eu vou levar a você, teu nome, né, lá, para os bruxos da África, pode levar para onde quiser, para os bruxos da África, para os bruxos da Bahia, oh glória a Deus, para os bruxos de onde quiser, pode levar para o cemitério, pode levar para o candomblé, pode levar na encruzilhada, pode levar aonde quiser, Deus é por mim, aleluia, se Deus é por nós, quem será contra nós, aleluia, glória a Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós, glória a Deus, pode o mundo se levantar, pode, meus irmãos, todo o inferno se levantar, se Deus é por nós, nada pode ser contra nós, aleluia, oh glória a Deus, veja como o diabo se levantou contra Jó, é, como o satanás se levantou contra aquele servo de Deus, se levantou de todas as formas, se levantou usando os seus próprios amigos, se levantou usando até a própria esposa dele, quando a esposa disse, oh Jó, você ainda retém a tua sinceridade? amaldiçoou o teu Deus e morre, oh meu Deus, Jó disse, oh mulher, com uma doida você fala igual, eu jamais vou amaldiçoar o nome do meu Deus, bendito seja o teu nome Senhor, aleluia, então meus queridos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, os inimigos e Jó, ou seja, os amigos, não dizer inimigo, não amigos, os que comiam com ele, né, os que iam nos banquetes quando Jó fazia aquele churrasco, quando Jó matava aquele boi, oh glória, os seus amigos, todos iam lá, sentavam na mesa com ele, comiam com ele, é, bebiam com ele, se fartavam, e batiam nas costas de Jó dizendo, ei Jó, você é meu amigo Jó, ei Jó, você é meu amigão Jó, mas quando Jó perdeu tudo que ele tinha, os seus próprios amigos, cadê aqueles que batiam nas costas dele, o abandonaram, e sabe o que eles falavam de Jó, sabe porque sobreveio tudo isso na vida dele, olha o comentário, olha a fofoca, aleluia, que corria com o nome de Jó, tudo isso sobreveio sobre ele, porque ele está em pecado, é, Jó pecou contra Deus, aí começaram, Jó pecou contra Deus, Jó fez coisa errada, por isso Deus pesou a mão nele, por isso ele perdeu todos os seus bens, é, meus irmãos, cadê aqueles que comiam com Jó, são os interesseiros, vocês pensam que nos nossos dias também não tem? você pensa que você não está cercado de pessoas da mesma forma? muitas vezes tem alguém que está de olho em que você tem, está de olho, aleluia, no que você possui, glória a Deus, bate nas tuas costas, se faz de teu amigo, aleluia, somente com interesse, nos teus bens materiais, glória a Deus, e quando você já não tem mais nada, quando você perde os bens materiais, vai que Deus permite vir uma prova, aí começam a falar, está vendo? olha lá, é, está em pecado, é, eu digo isso irmão, porque eu passei por isso também, glória a Deus, quantos obreiros batiam nas minhas costas, ô pastor Sérgio Sora, homem de Deus, é, é, tinha um meus irmãos, que ele, até cantava um louvor assim, ó, é, se você precisa de ajuda, procura o pastor Sérgio Sora, eu, quando eu vi aquele irmão, ele me via, né, e já vinha cantando alguns louvores assim, né, se você está sofrendo, gemendo, procura o pastor Sérgio Sora, sabe, e eu vi que tudo era falsidade, irmãos, depois, quando eu não estava mais naquele cargo que eu estava, aquele irmão nem olhava para a minha cara mais, glória a Deus, está vendo que falsidade, meus irmãos, então tem aqueles, meus queridos, que são seus amigos por interesse, interesse, porque sabe que você tem alguma coisa, então ficam ali rodeando, 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 que nem meus irmãos, é, aqueles, é, urubu, né, que nem aqueles animais, quando vê a carne, né, quando ele vê a carne, é, o urso, né, ele vê a carne, ele quer comer carne, a onça, o leão, é, ele vê a carne, ele, opa, deixa eu comer essa carne, então, assim também, são aqueles que são inimigos, ou seja, são amigos e interesseiros, só estão olhando para você o interesse no que você tem, glória a Deus. irmãos, irmãos, outro dia mesmo, uma pessoa, né, ele estava no nosso meio, vou dar esse exemplo para vocês, que aconteceu, isso é verídico, tá, estava em nosso meio, enquanto ele estava sendo ajudado, irmãos, né, recebendo ajuda dele, recebendo bolsa de mantimento, recebendo café, né, é, enquanto ele estava nessa situação, opa, o bichão estava até pecando, mas estava lá, estava pecando, mas, é, deixa eu ficar ali, estou, estou pegando mesmo a carona, né, estou pegando a benção, né, aí, irmãos, só que Deus, Deus é Deus, né, Deus foi e, pumba, passou a tesoura nele, aí, quando Deus passou a tesoura nele, aí, um dia, ele estava conversando com uma irmã, e falou, né, aí, ele começou a discutir com a irmã, a irmã falou assim, é, eu vou falar com o pastor Sérgio Sora, aí, ele falou assim para a irmã lá, é, falar com aquele falido? Falar com aquele falido? Ô, glória, eu dei glória a Deus na hora, falei, graças a Deus, que para aquele aproveitador eu sou falido, louvado seja Deus, tá vendo, irmãos? Então, muitas pessoas, irmãos, eles estão muitas vezes comendo ao teu lado, né, comendo na tua mesa, depois saem falando mal de você ainda. Cuidado, irmãos, cuidado, cuidado, cuidado. O único que nós temos que ter como nosso amigo verdadeiro é Jesus. Nele você pode confiar. Nele você pode acreditar. Aleluia! Nele você pode pôr a tua confiança, porque eu te digo uma coisa, ele nunca vai te trair. Ele nunca vai sair falando mal de você. Aleluia! Pode confiar nele plenamente. Glória a Deus! Que ele sempre vai te amar, sempre vai te abraçar, e sempre vai te dar os bons conselhos. Aleluia! Nele, Jesus, você pode confiar. Glória a Deus! Confia! E tem gente que muitas vezes, irmãos, prefere confiar no homem, do que confiar no Senhor. Aí depois, quando são decepcionados, sai até da presença de Deus, murmurando, criticando, falando mal das coisas de Deus, porque confiou no homem. Confia no Senhor. No Senhor, você pode pôr toda a tua confiança. Eu te digo uma coisa, põe toda a tua confiança, mas pode pôr, pode dormir, que o Senhor vai cuidar de você mesmo, quando você estiver dormindo. Glória a Deus! Pode confiar plenamente, que Ele jamais vai te decepcionar. Glória a Deus! Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve para os irmãos que estão lá em Roma, ele diz para os irmãos, ei, meus irmãos, se preocupa não, porque a igreja está passando luta, porque a igreja está sendo perseguida, porque a igreja estava sendo, meus irmãos, aleluia, caluniada, injuriada, porque os crentes lá estavam sendo, meus irmãos, levados à sepultura, levados lá no Coliseu Romano, para as bestas feras, lá no Coliseu Romano, para servirem de espetáculo, glória a Deus! Porque foi lá em Roma, lá em Roma que os irmãos pereceram duramente, no Coliseu Romano, glória a Deus! eles serviam de atração principal na arena, lá do Coliseu, então Paulo escreve para os irmãos e diz, oh, meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então fiquem firmes aí, meus irmãos, mesmo passando esta luta em Roma, mesmo vocês sendo lançados no Coliseu, mesmo vocês sendo aí derrotados, a carne e comida pelas bestas feras, mas a alma de vocês não vai ser destruída, a alma de vocês é do Senhor, glória a Deus! A carne voltará para o pó de onde ela veio, não adianta, a carne voltará para o pó, você queira ou não queira, a carne voltará para o pó, hoje você está novinho, está novinha, está bonitinha, está bonitinho, mas mais daqui a alguns anos, você já vai estar cansado, a carne vai estar cansada, hoje você corre, pula, hoje você diz, eu não tenho nem tempo para servir a Deus, mas não vai demorar, o tempo passa, o tempo passa depressa, o tempo voa, e muito em breve, o novinho vai estar velhinho, e passou a vida toda, e não aceitou Jesus, e não procurou servir a Deus, aleluia, e veio a morte, e o levará para a sepultura, porque o corpo voltará para a terra, para o pó e a alma, de quem será a tua alma, esta alma, que não morre, esta alma, que nunca morrerá, de quem será ela, ou glória, a carne, você já sabe que vai acontecer, ela voltará para o pó, porque do pó ela veio, e para o pó voltará, e a alma, para quem você tem preparado ela, para quem você tem preparado a tua alma, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te abençoe, que você possa abrir o teu coração, e dizer Senhor, prepara a minha vida, me ajuda a crer na tua palavra, me ajuda a confiar Senhor, que se Deus é por nós, quem será contra nós, Deus te abençoe, fiquem de pé, glória a Deus, ou aleluia, o Senhor manda eu orar, por nove pessoas, que estão me acompanhando, por esta transmissão, nove pessoas, que estão, num desespero, tão grande, que até pensar, em tirar a própria vida, essas nove pessoas, tem pensado, mas Deus está falando, para orar por elas, por essas nove pessoas, que estão me ouvindo, através da transmissão, porque Deus, vai mudar o quadro, desta pessoa, da glória a Deus, igreja, o Espírito Santo de Deus, está mandando eu orar, aleluia, com a igreja, por uma pessoa, que está aqui conosco, e esta pessoa, está sentindo, o teu coração, muito aflito, é uma aflição, que bateu, no teu coração, e você, não tem nem descansado, por causa desta aflição, o Senhor está dizendo, descansa, porque eu, vou cuidar, de você, onde está esta pessoa, vem aqui, porque Deus, vai, aliviar a tua aflição, quem dá glória a Deus, igreja, Senhor, manda eu orar, meus irmãos, por uma pessoa, que tem sentido, como se fosse, na sua perna, uma pinicação, glória a Deus, mas me diz, o Espírito Santo, que isto é no teu sangue, e o Senhor, vai te dar, a cura, vem aqui a frente, esta pessoa, Jesus está te curando, aqui agora, dai glória a Deus, olha aí, vem cá, irmãozinho, vem cá, glória a Deus, aleluia, olha, meus irmãos, eu não sabia, que ele estava, com esta enfermidade, mas Deus, está vendo, Deus, sabe de tudo, sim ou não, quanto tempo, Jesus está sentindo, esse problema, essa pinicação, na perna, dor no joelho, dor nos meus punhos, há quanto tempo, irmão, há quanto tempo, tem tempo, dez meses, aqui na perna, sente também, como se fosse, uma pinicação, né, é, mas vai curar, Jesus vai curar, dai glória a Deus, igreja, o Espírito Santo de Deus, manda eu falar, oh meu Deus, Deus maravilhoso, Senhor, para, 19 pessoas, que estão me acompanhando, por essa transmissão, e essas 19 pessoas, estão querendo desistir, do Evangelho, meu Deus, olha Deus, falando contigo, nesta mensagem, se Deus é por nós, quem será contra nós, você não vai desistir, do Evangelho, não, você tem que pedir a Deus, misericórdia, força, unção, porque Deus é por ti, aleluia, dai glória a Deus, igreja, o Espírito Santo de Deus, que não se engana, está rebelando, irmãos, uma pessoa, que o Senhor diz, que a tua glicemia, está muito alta, está fora de controle, a glicemia desta pessoa, que é o que? O açúcar no sangue, e o Senhor, ele não quer, que você parta agora, não, porque o Senhor diz, que tem obras, a fazer ainda, onde está esta pessoa, levanta a mão, vem aqui a frente, vem cá, dai glória a Deus, dai glória a Deus, vem cá, minha querida irmãzinha, aleluia, é, Deus tem grande obra, na tua vida ainda, vem cá, pode chorar, pode chorar, Jesus é bom, diga comigo, Jesus é bom, fala, Jesus é bom, aleluia, ele é meu pai, maravilhoso, vai controlar, essa glicemia? Eu só estou de pé, porque ele me fortalece, amém, Deus, tu tens um projeto, na vida da tua filha, e vai conceder, meu Deus, muita vitória, para ela, glória a Deus, o Espírito Santo de Deus, manda falar, para uma pessoa, que está me acompanhando, na transmissão, e esta pessoa, sofreu, uma queda, e devido a esta queda, você bateu a tua coluna, e a tua coluna, me diz o Espírito Santo, está tão enfermo, agora, que você não consegue, se levantar, glória a Deus, glória a Deus, Jesus, o Senhor, é criador, do corpo humano, entra agora, naquela coluna, Senhor, e restaura, Senhor, a coluna, daquela pessoa, que está me acompanhando, na transmissão, cura agora, Jesus, Aleluia, o milagre, está acontecendo, em nome de Jesus Cristo, Aleluia, irmãos, as horas estão, muito avançadas, deixa eu orar, por vocês, deixa eu só, pegar aqui, o azeite, que queima, glória a Deus, deixa eu pegar, me dá a sua mão, aqui, irmãzinha, vem a frente, vem a frente, irmãos, mesmo que você, não foi revelado, glória a Deus, amém, esquentou o azeite, esquentou, Glória a Deus, não, aleluia, ou glória, em nome de Jesus, esquentou, 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 então agora, vamos pôr o azeite, na palma da mão, e você vai soprar, e vai passar, este azeite, agora, na enfermidade, em nome de Jesus Cristo, esta enfermidade, agora, vai cair, por terra, levanta a mão, assim, sopra o azeite, que queima, e na palma, da tua mão, sopra, e começa a passar, agora, depois que soprar, começa a passar, na tua enfermidade, começa a dar glória, 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 glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, repreende, meu Deus, esta enfermidade, ó Deus querido, repreende, esta enfermidade, no osso, Senhor, repreende, esta enfermidade, meu Deus, que está no osso, desta pessoa, ó doença do osso, sai agora, ó doença do sangue, sai agora, Jesus, passa o teu sangue, sobre o sangue, desta irmã, Senhor, ó Deus, queima agora, queima agora, meu Deus, esta diabetes, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, entra, meu Deus, agora, com um milagre, entra com a bênção, na casa da tua filha, também, ó Pai, meu Deus, repreende lá, os demônios, meu Deus, que lutam, os espíritos malignos, que lutam, ó Pai, contra a vida, tua filha, ó Deus, poderoso, Deus, maravilhoso, vai jogando por terra, Senhor, vai desfazendo, todo o mal, desfaz, meu Deus, a dor, ó Deus, entra na casa, das pessoas, agora, aonde a minha voz, está chegando, Senhor, entra ali agora, onde aquela pessoa, sofreu aquela queda, meu Pai, e a coluna dela, está, meu Deus, desenganada, entra ali agora, e levanta esta pessoa, curada, para a glória, do teu santo nome, Jesus, digam amém, Jesus, queridos irmãos, só um instante, eu quero dizer, que todo mundo aqui, já está curado, pode procurar a dor no osso, procure a dor no osso, procure em nome de Jesus, você que está me ouvindo em casa, pode procurar a tua enfermidade, Jesus te curou, aí agora, queridos, eu quero deixar aqui, em nome de Jesus, o convite, para as pessoas, que estão me acompanhando, atenção, Rio de Janeiro, este ano, vamos estar abrindo a igreja, vida em Cristo, no Rio de Janeiro, e a obra de Deus, vai crescer, para a glória de Deus, que Deus abençoe, queridos, que o grande amor de Deus, a paz do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja e permaneça com cada um de nós, desde agora e para todos sempre, amém.